Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max, e bem-vindos a Horizon Forbidden West, ou Horizon 2, exatamente, é o segundo jogo da franquia Horizon, dos mesmos produtores de Killzone, que também é um dos jogos mais legais que eu já joguei de tiro, muito bom, mas eu quero tentar fazer uma série aqui, não sei se vai ser bacana, se vocês vão gostar ou não, mas eu quero começar um jogo novo, porque eu joguei por 15 minutos esse jogo, e esse jogo está muito, muito divertido de jogar, eu espero que vocês gostem, tá bom? Se vocês gostarem desse tipo de série, onde eu jogo por períodos mais longos, uma forma mais calma, como se fosse uma live, provavelmente eu vou trazer mais outros jogos, queria rejogar God of War, por exemplo, eu queria jogar a versão do PC, não joguei ainda, porque eu falei, ah, não sei se o pessoal quer e tudo mais, então se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que vocês apoiariam esse tipo de conteúdo, tá bom? Seria como um conteúdo extra a mais do que eu já trago aqui pro canal, beleza? Bora lá, vamos começar um novo jogo aqui, vou jogar no normal mesmo, vou jogar de forma exploradora aqui, porque a interface eu não quero que fique muito poluída, pra dar uma imersão mais gostosa, beleza? Vambora. Terra, o futuro distante, a natureza reivindicou para si as ruínas da nossa esquecida civilização, mas a humanidade perdura como tribos primitivas. Nesse novo ambiente selvagem, os humanos lutam pela sobrevivência. E eu poderia ter lido mais rápido, mas não li, vamos lá. Cara, coloca aí na qualidade máxima, porque o jogo tá lindo demais, mano. Eu adoro Horizon, mistura essa parada de robôs com meio que antiguidade, é muito legal. Eu gostei muito do primeiro, joguei faz tempo, não lembro muito a história, eu lembro que a Gaia acabou morrendo, e aí o Hades no final tava preso, né, por aquele cara careca, que é um ator famoso. E nós temos essa... Vamos ver. A terra tá morrendo de novo. Quer dizer, de novo não, né? Por causa que a Gaia parou de fazer a terraformação. Ok. Tudo por causa de um sistema de terraformação que tá descontrolado. Aí, ó, o sistema tá zoado. E só eu posso resolver. Pra quem não sabe, a Aloy, ela é o clone da Elizabeth, que foi a mulher que criou todo o projeto, né, de salvar o planeta. Há meses eu tenho procurado o que preciso. Um backup da Gaia. Aí, ó. Que você projetou pra controlar o sistema. Como a Gaia tá... Foi morta, né, ela se extinguiu pra matar o Hades. Sempre que pareço ter uma pista, ela não leva a nada. A Gaia acabou descontrolando o sistema todo, então a gente precisa do backup da Gaia. E toda noite, tenho o mesmo sonho. Fora que a Aloy é linda demais, né, mano? Nossa, sou apaixonado por essa menina. Eu ando por um campo de flores. Sob a luz de um céu estrelado. E quando chego ao centro dele... Você está lá, Elizabeth. A minha espera... Embora você tenha morrido há mil anos... Você é quem mais se assemelha a uma mãe pra mim. É, ela não tem mãe, né? Ela não tem pai, ela foi clonada. E por um momento... Me sinto completa. Ó, é aquela planta vermelha ali que tá meio que consumindo o planeta, né? Aí, ó. Essa planta aí, ó. Nossa, esse jogo tá lindo demais, mano. Sério. Então, nós vamos salvar o mundo. Esse é o objetivo principal. O vale adiante é a única pista que resta. A última esperança de achar o backup. Vou fazer o que precisar pra obtê-lo. Eu prometo. Vau? Vau. Vau. Ora, se não é a Eloy. A salvadora de Meridiana. A ungida dos Nora. Você sabe que eu odeio ser chamada assim. Olha, considere uma punição por fugir de nós na mesma noite em que vencemos o Hades. Eu cresci como exilada. Lembra, não... Sou muito de festas. É. Mas aquela era em sua honra. Só tô te lembrando. E aí? Qual é a missão? Deve ser urgente pra ter ido tão rápido. Investigar umas poínas antigas? Ou talvez tenha alguma coisa a ver com a peste? As duas coisas, mas... Preciso... Ah, não. Eu tô atrás de você faz tempo. Tá tudo bem. Depois de tudo que fez pra ajudar os Nora e a minha família, eu jurei ajudar você. Acima de tudo. Por isso agora eu tô com você. Eu não lembro desse cara. Ele era... Não era nada demais, era? Eu não lembro dele. Como eu disse, faz o tempo que eu joguei o primeiro. Ah, será que a gente vai ter um... Um sidekick? Pô, eu queria ter um desse, velho. É desse jeito que você vê o mundo? Desde que eu era criança. Vamos. Olha que coisa linda, mano. É uma... Se eu tirar uma print screen agora disso aqui, dá pra colocar no fundo de tela do PC. Vai ficar lindo. Ou do celular. Vai ficar lindo. Vambora. Vamos tentar achar o backup da Gaia aqui. Certo. Sofri uns arranhões no caminho até aqui. Seria bom procurar ervas medicinais, abastecer. Então essa vai ser sua primeira lição sobre o foco. Tá legal, então. Vamos começar. Vambora. Ok. Muito bacana. Vamos coletar aqui a... Deixa eu me curar. Pronto. Dá uma procurada. Tem mais pra cá? Não? Isso. Vamos pegar algumas que tem aqui, ó. É, boa ideia. Ok. A água tá linda. Tá linda a água! Ok. Acho que é pra cá. Pra lá tem alguma coisa? Tem mais planta aqui. Vamos ver o que muda, né? Do primeiro pro segundo. Eu acho que eles vão continuar com a mesma... É... Com o mesmo esquema, né? O mesmo estilo de jogo. Jogabilidade. Olha ali as ruínas ali, ó. Ótimo. Vamos vim pra cá. Ok. Vambora. Ui! É engraçado que ela manja pra caramba. E é difícil de explicar porque todo mundo é meio que... Sei lá. Mora no... É meio que todo mundo mora na idade da pedra. E ela é a única que sabe dessas coisas tecnológicas, tá ligado? Tem manchas vermelhas no chão. Manchas vermelhas. Ó, ela fica tossindo, tá vendo? Quando ela anda em cima dessas coisas vermelhas. E ela toma dano, ó. Ah, ela perdeu o equipamento dela do jogo anterior. Tá bom. É a forma de falar que a gente vai começar do zero de novo. Não tem como passar por aqui? Caraca, parece muito que tem como passar por aqui. Tá bom. Vamos voltar. Calma. Acho que é pra cá. Deixa eu ver. Vai ter mais planta pra cá pra eu pegar? Acho que... Talvez tenha. Opa! Olha ali. Falquinos. Olha que da hora. Parece que deixaram uma carcaça pra trás. Vamos descer. Acho que tem que descer por aqui. Nossa, aqui não tem como a gente construir flecha? Tem. Só que tá faltando recurso, tá. Vamos precisar arranjar o recurso antes. Pra cá. Descer ali. Ver o que é aquela carcaça que eles deixaram ali. Pra nós. Quantas flechas naquela máquina. Quem? Olha, tem umas flechas mesmo aqui. Examine a carcaça da máquina. Vamos ver. Como que ela sabe, né? Tipo, o sangue... O óleo tá frio. Vamos fazer flecha. Pegar esses galhos aqui. Fazer umas flechas. Pegar mais dessa planta. Tem mais ali do outro lado que eu vi, certo? Monte flechas. Já vou, já vou, já vou. Eu vou pegar mais aqui. Ok. Me curar pra ficar 100%. E agora a gente pode montar, certo? Beleza, montei 20 flechas. Vambora. Dá pra subir aqui. Ah, não. Pera aí. Eu consigo. Eu tenho que atirar aqui, ó. Boa. Vambora. Ok. Olha que jogo maravilhoso, mano. É muito bonito, mano. Eu tô impressionado com a qualidade, cara. Opa. O que é essa planta aqui? Essa planta é diferente. Isso aqui, hein? Então, um animal morto aqui. Meridiana? Ah, tá. Olha um carro, cara. Que da hora. Antigasso. Pera aí. Dá pra arrombar? Ah, dá pra arrombar aqui o carro. Vasculhar caixa de motor. Olha que da hora, velho. Beleza. Achei. Muito bom. Ah, e esse animal aqui, hein? Que tá aqui. Não dá pra gente fazer nada? Tá envenenando animais aí, ó. Sim. Pra cá. Pegar mais esses galhos. Caso eu queira montar mais umas flechas. Sempre bom ter os recursos. Vambora. Pior coisa que pode acontecer é no meio de uma treta a gente não ter recurso suficiente. Ok. Primeiro combate do novo Horizon. Parece um esquilo. As máquinas mortas deixaram-lhe alerta. Como que ele tá com ela? O foco pode ajudar. A gente pode analisar a máquina antes de atacar. Analisa. Só um segundo. Quem? Então, tá vendo essas partes brilhando? Sim. São os pontos fracos. Pronto. Vamos lá. Eu tô com a cabeça. Bora. Atira na parte amarela. Atira na cabeça e... Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Caraca, tacou uma pedra em mim, malandro. Ok. Matou. Beleza. Deixou vasculhar o cavador. Coleta tudo. Segura. A gente precisa analisar toda vez? Acho que não, né? Olha, dá pra ver o diário. Olha que da hora. Dá pra inspecionar ele. Corpo. Cobertura resistente para proteger músculos sintéticos. Sistema operacionais. Componente ocular muito vulnerável a dano. Bolsa de ar comprimido. Remova para desabilitar ataques de conclusão e coletar os recursos. Contêiner de armazenamento de recursos valiosos. Remova para coletar o conteúdo. Tá bom. Pô, bem legal, mano. Ele mostra os recursos que pode ter, ó. 68% de cabo entrelaçado, etc. Vamos acertar na cara. Eu vi que na cara é o que mais dá dano. Tem no peito também, ó. Boa. Vai matar ou não? Pronto, matou. Nossa, voa pra tudo quanto é lado, os pedaços. Ele lê os dados da máquina. Ele lê os dados da máquina, exato. Cacos. Coleta de fruta. Deixa eu fabricar mais flecha. Boa. Então, depois que eu fui embora, o que o resto do pessoal fez? O que o pessoal fez depois que eu fui embora? Ok. Ok. E eu parti atrás de você. Tá. Pra que lado que eu tenho que ir? Alguém disparou contra ela. Acho que é pra cá. Deixa eu pegar mais esses. Eu não sei se... Tem limite de peso? Eu não lembro. Se eu posso ir coletando tudo ou não. Inventário. Ok. Munição, recursos. Tem as habilidades que a gente ainda vai... Desbloquear. Nossa, tem muita habilidade. Que da hora. Tem 29 de caçadora, 29 de sobrevivência. Olha, tem muita coisa. Maquinista. Aí, ó. Sofre menos dano quando em montaria. Legal. Com o tempo a gente vai liberando. Ó, tem uma escada aqui. Vamos subir por aqui. Ok, errei. Bora. Vamos que vamos. Pra cá. Desde que eu era criança eu tenho foco. Eu nunca tive foco na vida. Em nada na minha vida. Aperte o quadrado pra agachar. Tá bom. Ok. O que tem aqui? Opa. Baixar escada. Ah, que da hora. Tem uma escadinha aqui pra pegar um... Cortar um caminho. Bem-vindos à base. Parece a voz da... Da Elizabeth, né? Ok, tô entrando. Vamos entrar aqui ou tem mais coisa pra cá? Tem mais coisa aqui. Masculhar o baú. Pega tudo. Tem mais caixa antiga. Coletar os recursos. Ok, mano. Vamos entrar. Vamos ver. Nossa, o botão do Playstation, cara. Não dá pra vocês verem, mas o botão do Playstation ficou duraço. Quando eu fui arrombar a porta. Teve que apertar, tipo... Teve que apertar, tipo... Terrubaram isso lá de cima. Ok. Coleta... Isso aqui. Isso aqui, hein. Examine... Acampamento de escalada. Quem deixou isso aqui também deve ter abatido as máquinas que a gente viu. Olha o acampamento aqui. Não sei. Vamos ter que achar eles, né? Quem? Acampamento. Dizimado, ó. Eu vou ter vindo pra cá em busca de sucata. Caraca, morreram tudo. Ácido. Eita, nós. Ó. Deixa eu dar uma olhada. Examine os escombros. Quem? Talvez eu encontre algo de útil no acampamento. Procurar algo de útil. Vem aqui. Ok. Acho que encontrei alguma coisa. O que você encontrou? Examinar o cadáver. Eu acho que é algum tipo de protótipo, Olsram. Parece que o gancho pode se prender às coisas. Ah, tem um ganchinho ali. Eu vou ter que puxar ele de volta. Ó, legal. Vamos ter um gancho. Talvez você tá quebrado, mas talvez dê pra consertar. Prende nos escombros. Daí é só puxar. Talvez funcione. O foco pode ajudar a gente a encontrar algo pra consertar a ferramenta. Caraca, esse foco, maluco. É incrível. Meu foco achou umas coisas pra gente conferir. Esse foco, mano. Se eu tivesse um foco desse, seria milionário. Tô pegando aqui as coisas. O que que tem aqui? Uma peça de máquina. Peça de máquina. Tá bom? Tem mais coisa pra cá? Parece que não. Ah, tem mais uma aqui, ó. Ok. Tá bom. Como é que a gente conserta? Talvez fazer algo melhor. Você pode usar essa bancada. Ok. Tem que usar a bancada. Vamos lá. Lança-gancho. Versão melhorada de um protótipo de ferramenta que se afixa e puxa objetos. Também permite se içar de pontos específicos. Vamos montar? Boa. Criamos. Equipamento obtido. Maravilha. Lança-gancho. Vai ficar comigo? Tá bom. Como é que atira isso? Lança-gancho é uma ferramenta versátil que permite manipular objetos em formato irregular no ambiente. Tá bom? Como que usa? Segura L2 e aperte o triângulo. Dispare. Segura L2 e dispare o gancho. Ué. Não tá funcionando, gente. Ah, agora sim. Beleza. Puxou. Aí, abrimos. Dá pra puxar mais um. Ah, quando ele fecha a mira, quer dizer que eu posso agarrar ali, ó. Puxou. Aí. Maravilha. Bora. Pelo visto, não tem nenhum jeito fácil de sair daqui. Melhor eu analisar a área. Vamos analisar. Tem água aqui. Tem uma parada aqui. Tem uma parada aqui. Segura e para ativar o modo foco. Ah, tá bom. Solucionar enigmas, a gente segura assim. Bom dia. Meu nome é Oswald Dalgad. E é um grande prazer apresentar a vocês... Far... Zenith. Beleza. Ah, tá bom. Eu tô de olho aqui. Ah, tem uma parada ali, ó. Suporte de gancho. O que mais? Tem mais coisa? Tem uma parada aqui. Porta do abrigo. Nossa. Escada de corda. Ah, que da hora, velho. Bem legal. Ela fica analisando e tal. E ali, hein? Suporte de gancho. É ali que eu vou? Dá pra jogar ou não? Eu nem sei se dá pra jogar. Pera. Onde é que tá o primeiro suporte de gancho que eu vi? É ali, ó. Tá bom. Jogou? Não. Como é que eu faço? Ah, pera. Pule. Ah, que da hora. Tá bom. Eu não preciso mirar. Ah, funcionou. Da hora. Gostei. Vamos subir por aqui. Ó. Agarra na parede. Tem alguma coisa aqui embaixo. Pera aí. O que que tem aqui embaixo? Tá, pula ali. Ótimo. Desceu. Quadrado. Pra soltar de um ponto de escalada. Eu caí. Boa. Maravilha. Eu queria ver o que que é aquilo, maluco. Dá pra agarrar aqui? Dá pra agarrar aqui. Muito bom. Gostei. Eu queria ver o que que tem aqui, pô. Soltou. Ah, tem só um... É tipo um... Uns bagulhos na parede. Sei lá. Corre e pula. Uou. Ok, tudo bem. Correu. Eu preciso abaixar a escada. Tá bom. A escada tá onde? Tá ali do outro lado, né? Dá pra descer aqui? Dá. Baixa a escada. Vou ter que subir ali? Como é que eu vou ter que fazer? Pera aí. Tem coisa aqui em cima. Como é que eu subo ali, ó? Baú valioso. Opa. Vamos ver se ajuda. Dá pra puxar o bagulho pra cá? Dá pra puxar o baú? Yeah! Eu quero um baú. Vamos lá. Segurou? Sinos antigos. Sinos antigos e anel antigo. Sinos? Na verdade, são chaves, né? Que da hora. Eles chamam de sinos, porque faz barulho que nem sino, né? Tá, vamos entrar aqui. Abrir porta. Tá, vamos entrar aqui. Ok. O cara tá tendo a viagem da vida dele, né? Usando esse foco. Caraca, isso foi em 2030, 2020. 2040. Coisa assim. Os antigos. Os antigos. Ah, é... Sim, digamos. Essa nave, a Odisseia, não chegou a outra estrela. Algo deu errado e ela explodiu. Por isso a Elizabeth deu a eles um backup da Gaia? Pra tal colônia? Talvez. Erro. Arquivo de apresentação corrompido. Arquivo de recrutamento de membro disponível. Deseja reativar? Sim. Reativar. Quero ver o que mais eles têm a dizer. Ok. Todos viram as projeções. Economia instável. Novos biocontágios. E as rebelando-se. Quanto tempo até outra catástrofe criar riscos inaceitáveis para a elite do mundo? Aqui na Farzini te dizemos. Escapar do inevitável. E assim enrumamos as estrelas. É óbvio que isso é coisa pra rico, né? Pra as elites. Agora já viram o que estamos fazendo aqui. Infraestrutura para apoiar a construção da Odisseia. Um datacenter de última geração para facilitar os rápidos avanços tecnológicos. E já viram como estamos gerindo a percepção pública? Invista. Junte-se a nós. Garanta seu lugar na Odisseia. Preserve seu estilo de vida além das questões terrenas. Bom, estavam certos sobre o fim do mundo. Só não sabiam como seria. Ainda. Então tudo o que eles falaram lá, sobre o próximo passo da humanidade, era tudo mentira. Essas pessoas só queriam mesmo salvar elas próprias. Sim, mas acabou não dando muito certo pra eles. Como sempre, irmão? O tal de Oswald mencionou um datacenter. A galera quer se salvar, dane-se o planeta. Se eu conseguir me salvar, eu tô feliz. A verdade é essa. Isso. O backup. Deve estar armazenado aí. Vamos lá. Vamos pegar o backup. Eu não vou conseguir nadar até aí. Pelo visto, teremos que achar outro jeito. Vamos. Vamos aí. Vamos embora. Tem alguma coisa... É pra cá? Beleza. Opa. Usa o gancho. Usa o gancho. Uhul. Daora. Muito legal, velho. Dá pra ir ali, ó. Vamos coletar isso aqui. É, muito bom. Esse gancho é muito legal, velho. Pô, peraí que tem mais aqui. Subiu. Pulou. A gente abre aqui. Pega tudo. Vambora. Lá vamos nós para as profundezas da ruína. Hum. Holy fuck. O que é aquela coisa? Não sei. Pode ter sido que matou aquele zóssero. Uhul. É o bagulho venenoso. Eu não vou baixar. Tá aqui em cima. Bora. Ok. Vamos eliminar eles juntos. Fechou. Ok. Bora. É só chegar de fininho e usar a lança para abatê-lo. Não posso ser vista. Melhor analisá-lo. Melhor analisá-lo. E conferir a rota de patrulha. Ah, vamos conferir a rota. É verdade. Essa é a rota de patrulha. Preciso chegar mais perto e não ser vista. Tá bom. Vambora. Posso jogar uma pedra para distraí-lo. Beleza. Vamos... Vamos pegar a pedra. Só preciso esperar o momento certo. Hum... Segura a pedra. Hora de jogar. Jogou. Oh, fuck. Então, eu joguei para o lado errado, gente. Tá bom. Vamos para cá. Ah, ele vai analisar. Oh, God. Ah, não! Missão principal para a caçada. Caraca, eu perdi no tutorial. Eu joguei errado. Eu joguei na frente. Eu achei que eu estava jogando atrás dele. É só chegar de fininho e usar a lança para abatê-lo. Não posso ser vista. Ok. Calma. Vai, rota. Beleza. Pega a pedra. Preciso chegar mais perto. Vamos chegar perto. Já estou indo. Não posso ser vista. Deixa ele virar. Deixa ele virar. Opa, ele está vindo checar alguma coisa? Se a gente fizer assim, ó. Taca a pedra lá, ó. Ele vai olhar ali, certo? Bora. Vai, 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 vai. Ataque silencioso. Isso. Matou. Certo? Caiu. Boa. Iluminação da máquina. E o cara pegou o dali? Conseguiu? Boa. Coleta tudo aqui. Vamos subir ali e coletar o recurso. Ah, você está brincando que eu não consigo subir aqui. Aí, foi. Coleta aqui. Boa. Dá para subir aqui? Dá. Mais máquinas. Bora. Ah, não. Droga. Fui visto. Calma. Matou. Ô, filho da mãe. Certa. Certa forte. Isso. Matou. Nocaute. Porrada. Aí. Maravilha. Au. Vou morrer. Espera aí. Pronto. Acertou? Acertou. Como é que eu cancelo? Aí, pronto. Você mudou o visual? Eu não tive muito tempo para fazer a barba enquanto eu tentava alcançar você. Vou tentar pegar aqui. Contêiner de recursos. Ah, foi o que eu arranquei do bicho. Pega aqui a planta. Vamos se curar. Eu estou no máximo já de vida? Acho que eu estou. Estou no máximo. Está bom. Coleta as coisas aqui que saiu voando dos bichos. Beleza. Pega o galho. Pega tudo. Vambora. Hum... 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 Vamos ver. Caraca, a peste está matando geral. Caraca, estão matando as raposas. Já matou uma antes. Agora está matando de novo. Está bom. Continua indo para cá? Não sei. Vamos ver. Tem algum lugar que mostra... Onde a gente tem que ir. Vau, vau, vrau. Onde é que eu tenho que ir? Subir aqui, talvez. Agacha. Caraca, para onde eu tenho que ir, mano? Ah, para cá. Acho que é para cá. Boa. Vamos lá. Coleta aqui, hein? Beleza. Tem uma entrada aqui. Vambora. Pelo visto, tinha uma barricada aqui. As máquinas da liberdade... Caraca, as máquinas tentaram invadir tudo aqui? Cuidado. Armadilhas. Armadilhas? Talvez eu consiga desarmá-las. Vamos ver. Desmonta. Pronto. Consegui aproveitar alguns suprimentos. Pronto. E a gente pega uns cacos também. E peguei mais suprimentos. Bora. Deve ser outro acampamento. Ok. Podemos fazer umas armadilhas. Boa. Fazer umas armadilhas pode ser útil mesmo. Boa ideia. Para montar uma armadilha explosiva, segure. Para montar uma armadilha. Troca. Não tem outra? Parece que os Oserum deixaram algumas peças para trás. Acho que consigo aproveitar materiais suficientes. Beleza. Vamos coletar os recursos para a gente montar as armadilhas. Ok. Já tenho o que preciso para montar uma armadilha. Beleza. Segurou. Montar armadilha. Montar. Pronto. Montar duas. Armadilha explosiva. Pronto. Se alguma coisa passar por elas, não vai nem ter a que pisar. Para onde eu tenho que ir? Subir aqui. Bora. Estou subindo já, irmão. Vamos analisar aquele. Analisou. Chupim. Destacar rota. Ah, vamos fazer isso. Selecionar armadilha explosiva. E coloca no chão. Boa, garoto. Nossa, mas é um balão, velho. O bagulho não vai ver? Armadilha explosiva aqui no primeiro. Vamos tentar vir para cá. Queria tentar eliminar o outro antes. Silenciosamente, tá ligado? Peraí. Faz assim. Deixa eu tentar passar aqui. Não dá para eu levar aquela outra máquina? Queria levar aquela ali na porrada, tá ligado? Vem cá. Silenciosa. Boa. Matou. E o outro? Não vai morrer? Caraca, o outro não vai morrer mesmo? Entra aqui no mato. Entra aqui no mato. O bagulho não entrou no esquema ali? Eu tinha que explodir essa parada. Não. Desmonta. Não queria colocar aqui. Ah, shit. Peraí. Tem como montar uma? Beleza. Vamos ver. Ele não vai acertar? Eu tenho que acertar um tiro nela, será? Pronto. Foi o que eu fiz. Não sei se era assim. Não era para acertar o negócio e matar? Não sei. Vasculha o chupim. Vem cá agora. Dá para coletar recurso aqui. Não. São parecidas. A máquina serpente, né? Será que eu tenho como pular ali? Ah, não. Dá para pular aqui, ó. Pulou? Garrou. Vamos. Vamos, Aloy. Aloy. Boa. Abriu. Ok. O que tem aqui? Tempestade lá fora? Tá bom. Ótimo. Peraí, tem coisa aqui que eu não estou enxergando? Boa. Ah, a gente... A gente vai achar o backup. Calma. Vamos ver. Tem coisa aqui, ó. Ah, ele vai analisar isso aqui? Pronto. Novo ponto de acesso. O que é isso? O que é isso? Quem? Beleza. O cara nunca mexeu no foco. Agora virou um especialista. Tá bom. Bora. Tem uma parada aqui, hein? Já vamos escalar. Peraí. Coleta. Escala. Dá pra pular com o gancho. O gancho é mó legal, velho. Vambora. Ai, caralho. Tudo certo. Não dá? Pô, da vida. Tá bom. Vamos chutar essa escada. Vamos descer. Ah, não. Ali foi onde eu lutei contra os bichos, né? Não, peraí. Dá pra gente subir em algum lugar? Cara, eu não sei. Tem coisa ali, ó. Que eu posso subir. Não. Ah, dá pra subir aqui, ó. Boa. Sobe por aqui. Ah, meu Deus. Vai logo, minha filha. O agulho tá caindo tudo aqui. Exato. Tá com mil anos o negócio. Parece algum tipo de sala de reunião. Ok. Sala de reunião. Vamos escutar. Anjo. Anjo. Para o nosso esforço de colonização espacial. Fase da operação. Estabelecer um ativo no projeto Zero Dawn. Status concluído. Fase 2. O ativo transmite uma cópia completa de Gaia. E todas as suas funções subordinadas a este data center. Se tudo correr bem, a equipe do Zero Dawn não vai desconfiar da transmissão de dados. Riscos. A descoberta desta operação pode fazer Zero Dawn voltar atrás na negociação da base de dados Apolo. De forma alguma podemos ser detectados por Travis State. O hacker responsável pelo protocolo Hades. Olha aí. Além disso. Ele criou o Hades. Precisamos de ser extremamente cautelosos em relação à Dra. Sobeck. Como uma das maiores especialistas em tecnologia. É, irmão. Eu pareço com ela. Há uma avaliação minuciosa anexada e isso conclui o sumário executivo. Tá bom. Pensei que a Elisabeth tivesse enviado o backup, mas não enviou. Farzine te roubou a Gaia. Ela é uma avaliação. Aquela mulher parece com você. Ah, 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 tá tudo bem, Raul. Somos parecidas porque eu sou uma cópia geneticamente idêntica. Mas ela era um dos antigos. Como você pode ser ela? Porque eu não nasci. Eu fui feita por uma máquina. Por isso eu sou sem mãe. Por isso fui exilada, ainda bebê. Eu não entendo. Que tipo de máquina pode fazer uma pessoa? Lembra que eu disse que o backup é de um monte de instruções? É mais do que isso. Uma máquina bem... Bem... Por muito tempo, ela cuidou do mundo. Até que um dia ela precisou se destruir. Ela queria que eu a trouxesse de volta. Só eu posso trazer. Calma, a gente vai achar. Você disse que a deusa falou com você quando estava na Montanha da Mãe de Todos. Era essa Gaia? Sim. Mas ela não é a deusa, Val. Não existe isso. E como você sabe, parece que ela abençoou você com uma tarefa sagrada. Eu tive bastante tempo pra pensar nisso. E você também vai ter. Com o foco. Mas agora... O relatório dizia que a cópia roubada da Gaia seria armazenada no Data Center. Então é pra lá que a gente vai. Certo? Tá vendo? O cara tem as... As ideias tribais, né? Dele, de deus e tal. E a... E a Aloy, ela... Tipo, é como se fosse acordada, sabe? Ela fala... Não, velho. É tudo inteligência artificial. É uma maravilha isso aí. Vamos lá. O que aconteceu aí? Tô indo, tô indo, tô indo. O que eu posso usar? Uma arma. Uma arma? Obrigada, Val. Vamos seguir em frente. Bora. Pode ir? Ah, tá. Eu achei que ele ia desistir. Não vou mais com você. Estilingues explosivos lançam bombas que afetam uma grande área. Essa arma dispara bombas de gelo. Use as contra-inimigos para levá-los ao estado de fragilidade. Uma vez no estado de fragilidade, os inimigos ficam mais vulneráveis a dano de impacto. Tá bom. Vai ter combo de armas, provavelmente, né? Você atira com gelo, depois não sei o quê, blá blá blá. Tipo, você vai combando formas. Ok. Desceu. Ai. Vamos ver. O que tem aqui? Recurso. Bora. A gente tem que ir no data center procurar a Gaia. Oh, shit. Oh, fuck. Ah, pera. Eu vi alguma coisa. O que eu vi? Ah, desci na beirada. Tá, 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 tá. Não, obrigado. Pode só soltar. Oh, fuck. Eu não... Ok. Vamos... Elimina. Au, tomei dano. Ó o Val, velho. O Val se fazendo útil. Pronto, eliminou. O Val sentou a porrada, mano. Da hora. Oh, oh, oh. Não vai se queimar, não, mano. Oh, tá se queimando. Que doido. Se cura, se cura. É, é. Tô pegando fogo. Acho que dá pra atravessar por aqui. Tô pegando fogo. Pisa na água. Ok. Põe nas beiradas. Olha que legal. Eu enxergo direitinho. Aonde sobe, tá ligado? Dá pra subir aqui. Sim. Ok. Ahn, pega isso aqui. Cura. Olha lá. O cara apagou há mil anos. Porque ele achou que não valia a pena. Ter conhecimentos. Que isso aqui, hein? Eu posso... Ah, posso andar aqui. Bora. Pega aqui. Dá pra gente olhar. Vou subir ali, né? Tá. Pula aqui. Coleta essa planta. Pra se curar, se precisar. Isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que tem pra cá. Pelos recursos aqui. Pera aí. Beleza. Opa. Calma. Dá pra marcá-las no foco pra rastrear o movimento. Vamos marcar. Marca. Tem uma outra ali também, né? Coletar isso aqui. Fruta medicinal. E... Ela vai vir até aqui, certo? Coloca então a armadilha aqui. Beleza. E a outra... Vamos tentar matar silenciosamente. E a gente acerta a outra aqui. Vai. Começa a andar, mano. Puta. Ela me viu. Eu acho que ela me viu. Ah, mano. Quer saber? Acerta na cara. Ok. Matei. Chamou... Chamou... Chamou o reforço. Ah, socorro. Ok. Acerta na cara. Na cara. Na cara. Deitou. Corre. Ah, meu Deus. Ok. Calma. Pronto. Morreu. Pega o chupim. Vamos coletar as coisas aqui. Bateria do chupim. Ok. Que da hora que os pedaços saem voando e você começa a coletar. Os pedaços que voaram. Ahn... Tem um aqui, certo? Certo. E eu vou coletar a minha armadilha. Opa. Vasculhar cadáver. Eu não peguei aqui. Boa. Coleta essa armadilha. Boa. Pô, ele não coleta armadilha, né? Ela coleta as partes da armadilha. Aí eu meio que perco a armadilha. Do mesmo jeito. Vamos confeccionar aqui mais flechas. E vamos embora. Dá pra acertar ali, ó. Boa. Ahn... Tem coisa aqui, ó. Caixa de experimentos. Negócios pra me curar. Deixa eu curar. E... Vambora. Tem uma caixa aqui. Vamos lá. Nossa. Subi aqui. Um pra cá. A gente... Passa pra cá. Eu tô saindo do lugar aqui, né? Eu consigo... Não, vamos fazer assim, ó. Vai. Subiu. Subiu. Ó, vai ter uma vista boa agora. Nossa, olha o grandão ali, malandro. Você viu? Olha ali as cobras, mano. E são cobras mesmo, venenosas. Três daquelas coisas. E se mataram todos aqueles ulceras, nunca vamos conseguir acessar o datacenter. Não dá pra passar por eles. Além de serem fortes demais pra um ataque direto. Dá pra procurar um povoado. Convencer caçadores a ajudar. Isso levaria semanas. E a gente não tem todo esse tempo. É. Talvez seja melhor que esse foguete caia. Ooooooooh. Legal a ideia. Gostei. O foguete vai cair, malandro, nas cobras ali. Muito bom. Ooooooh. O que é isso? Caraca, a mulher é muito foda, velho. Essa mina é muito foda. Desce. Fica aqui, calma. Passa pra cá. Dá uma analisada. Deixa eu trazer ele pra cá. Ô, campeão. Ele tá indo pra lá? Não, né? Taca a pedra. Caramba, cadê a pedra? Peraí. Eu realmente queria a pedra, mano. Por que que não tem? Tá, vamos pra cá e a gente mata silenciosamente. Bora. Pronto, morreu. Isso, coleta. Perfeito. Iluminação furtiva. Tem algum outro aqui que eu não tô enxergando? Tem. Tem um cavador. Vulnerável a fogo. É isso que eu vi? Beleza. Deixa eu dar uma olhada. Talvez seja melhor usar mais a lança e poupar a munição. É, eu também acho. Holy fuck! O que aconteceu com o bicho? Holy shit, mo... Peraí, irmão! Ok. Au! Desgraça. Puta, tem outro. Calma. Calma, desvia. Desvia. Morreu. Boa. Calma. Filho da mãe. Calma. Acerta na cara. Vai. Desvia. Arteu. Desvia. Boa. Ok, morreu. Morreu, 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 morreu. Pronto. Vasculha tudo. Coleta todos os recursos. Eu preciso me curar, mano. Tô curado, tô curado, tô curado. Ok, tem um baú aqui pra nós. Caraca, eu quero derrubar muito aquele foguete nas cobras, mano. Vai ser muito legal. Nossa, mano, esse jogo tá tão lindo, gente. Sério, meu irmão. Tá, tá... Essas partículas flutuando... Deixa... Parece... De outro planeta, tá ligado? Na verdade, é meio que de outro planeta, mas... Sei lá, é muito legal, mano. Vamos atrás dos foguetes ali. Deixa eu coletar mais uma dessa aqui. E uma... Coletar uma amarelinha aqui. Pimenta e espinha dourada. Hum... Dá pra subir aqui? Não. Como é que eu vou chegar lá, hein? Eu acho que eu tenho que fazer assim, ó, pra ver... Ah, aqui, ó. Ô, cara... Como eu errei? Bora. Vamos até a torre. Vá até o foguete. Nossa, que gigante, mano. Assim? Eu não consegui. Não conseguiu? Vou tentar de novo. Aonde? Hã? Pera. Assim? Pera. Não foi alto o bastante. Ah... Salte e aperte pra prender no suporte. Aperte antes de atingir o suporte. Pra se lançar no ar. Caraca, que legal. Consegui. Uhul. Boa. Ah, muito bom. Solta. Boa. Subiu. Vamos lá. Pega aqui recurso. Ótimo. Vai. Ahn... Eu tenho que vir por aqui, certo? Sobe. Bom, isso é promissor. Caraca. Tá tudo caindo, velho. Essas escaladas lembram muito... Tinha. É... Parece muito Uncharted. Vamos ver se dá pra pular aqui. Ok. Consegui. Consegui. Cheguei até aqui, né? Vamos lá. Nossa, mas isso aqui tá muito frágil, moça. Nossa, o bagulho caiu ali o de trás. Não? Não. Meu Deus. É assim que os russos morrem. Com a... Fazendo aqueles vídeos malucos. Em cima de prédio. Não quebra, velho. Tem um cabo. Eu não sei quem trouxe esses cabos aqui. Meu Deus. Arrebentou. Holy fuck. A corda arrebentou. Ok. Vambora. Meu Deus do céu. Tá tudo caindo. Vai. Isso. Chegamos aqui. Tá, a gente tem que arrebentar os ganchos. Ah, não. A gente vai usar um terminal de controle. Tá bom. Beleza. Vamos fazer isso funcionar, então. Legal. Mais máquinas pelo caminho. Hum... Vamos coletar mais aqui. Tem mais máquinas? Eu não sei onde é que estão as máquinas. Holy shit. Eu acho que eu chamei a atenção. Hum... Onde é que estão as máquinas? O que é isso? É um chupim? Tá. O que é aquilo lá no fundo? Caixa antiga de itens valiosos. E... Marcar alvo. Marcar alvo. Tá. Dá pra gente matar isso aqui? Dá, né? Boa. Eliminei. Ótimo. Caiu. Isso é o silencioso. Oh, shit. Coloca isso aqui. E entra no mato. Vem cá. Faz assim e marca onde é que ele anda. Onde tá o outro? Tá ali, ó. Marca também. Hum... Destacar rota. Boa. Dá pra andar agora, hein? Ele tá olhando pro lado errado. Ah, não. Não deu. Matou? Uh! Caraca. Foi legal esse ataque. Eu gostei. Vamos pra lá agora. Onde é que tá o outro? Olha lá, ó. Ah... Chupim. Aquele ali. É o chupim aquele ali? Ou é o escavador? É o chupim. Vambora? Dá pra destacar a rota pra mim? Beleza. Eu consigo correr e matar? Vai. Uh! Caraca, esses ataques silenciosos são muito legais, mano. Boa. Peguei tudo. Onde é que tá o... Eu vi que tinha uma caixa. Consigo ver de novo assim? Tinha uma caixa por aqui, não tinha? Ali, ó. Boa. Coleta essa caixa. E... Onde é que tá o terminal de controle? Tá pra lá? Tá bom. Vamos soltar os cabos. Hora de esmagar aquelas... Hora de esmagar as máquinas. Vamos ver. Eu acho que não vai dar certo, né, mano? Não é possível. Meu Deus! Ok. Ah, só espantou? Foi... Não. Tá vindo foguete. Nossa senhora. Tá preso por uns cabos. Ah, o foguete tá preso pelos cabos. Ok. Eu vou ter que escalar a torre e dar um jeito de desconectá-los. Vambora. Moço. Como eu faço pra escalar a torre? Escalar a torre? A gente olha assim, como a gente vem fazendo. Braçadeiras metálicas. Tá? Dá licença. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver. O ascensor, não é o elevador. Tudo bem, vai. Eu dou um desconto. Ótimo. Vamos subir? Tem energia pra subir? Eu nem sei se tem. A gente tem que subir por aqui, ó. Subiu. Ah, que da hora. Dá pra ver onde é que eu posso escalar. Tá, vamos. A gente vai fazer isso. Bullshit! Ok, eu caí e não devia ter caído. Tem coisa lá pra baixo? Tem um abismo. Vai. Boa. Agarrou. Coletou. A trilha sonora tá muito boa também, hein? Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Tá, tipo... Quando é pra ser emocionante, faz uma musiquinha mais emocionante e tal. Ok. Bora. O que tem aqui? Uma mochila. Vambora. Isso. Vamos subir aqui e pegar os cabos. Dá pra arrebentar? Aê! Boa! Um já foi. Nossa. Ah, calma. Como eu faço agora pra subir? Ali, ó. Vai. Boa. Se joga pra cima. Ah, pera, pera, pera. Tá ali, ó. Ali, ó. Vai. Sobe. Isso. Vambora. Caraca, as máquinas vão ficar ali esperando mesmo eu arrebentar com elas? Caraca, as máquinas vão ficar ali esperando mesmo eu arrebentar com elas. Tá. Boa. Soltou. Soltou. Boa. Pra onde a gente tem que ir agora? Acho que é cruzar aqui, certo? Isso. Aqui eu ainda não vim. Cheguei na outra. Boa. Pulou. Quase lá. Quase lá. Agora é só acertar um tiro. Zambi o outro conector. Vamos ver. Rebentou. Não. O foguete. Nossa, que da hora. Caraca, acertou uma pedra na última. Ok. A torre tá caindo. A torre tá caindo. Holy fuck. Ah, muito boa a introdução, hein? Ah, muito boa a introdução, hein? Muito bom, velho. A introdução do jogo é muito boa. Basicamente é a missão de introdução, né? Caraca, mano. Nice. Bom. Oh, shit. Holy fuck. Vou ter que lutar com uma. Ok, vamos achar o ponto fraco, pelo amor de Deus. Cadê o ponto fraco? Pelo amor de Deus, cadê o ponto fraco? Vamos lá. Rastejador. Máquina de combate. Enorme e veloz. Que ataca à distância. Quando assume a postura espiralada, ganha acesso ao arsenal completo conforme as partes do corpo giratórias assumem a posição. Cobertura resistente para proteger o músculo sintético. Capu sônico. Grandes placas de metal vibratória que só são vulneráveis quando estendidas. Remova ou destrua para desativar o ataque de impacto sônico. Batedores de solos serriados que trituram quase tudo que prendem. Destrua para coletar. Tá bom? Cilindro de bomba. Cilindros brilho bomba. Remova para coletar recursos que atinjam uma flecha de plasma para detoná-las. Ok? Conteúdo corrosivo. Caraca, tem coisa pra caceta aqui, gente. Vamos marcar esse alvo. Ok. 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 Onde está brilhando, certo? Acertou. Desvia. 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 Ok. Acerta ali, ó. Ó, ó. Acerta de novo. Acerta de novo. Calma. Esquivei. Dá para atacar em cima, ó. Na boca. Oh, meu Deus. Socorro. Preciso ter cuidado com o ar. Calma. Faz mais, faz mais, faz mais. Isso. 20 flechas. Vamos lá. Levanta. E espiralou. Espiralou. Vai atacar. Calma. Calma. Fica atrás da pedra. Boa. Acertou. Acertou. Matei. Cospe em mim aí, rapaz. Boa. Dá para... Só... Acertar acerto crítico. Oh, droga. Ok. Tinha acertar a lateral ali. Tá bom. Dá para acertar isso aqui? Eu queria... Isso. Acertar ali na lateral, ó. Boa. Acertou um cilindro. Oh, fuck. Lá vem veneno. Vem cá. Calma. Ah. Droga. Acerta ali. Acerta ali. Para. Ok. Vai. Oh, droga. Não. Volta. Volta, volta, volta. Volta, volta. Ah. Acerta o cilindro. Caramba. Não consigo acertar o cilindro. Caramba, velho. Quem? Ah. Socorro. Meu Deus. Ok. Tá tudo bem. Certo cilindro, pelo amor de Deus. Aê. Cepou o cilindro. Maravilha. Meu Deus do céu. Olha o tamanho dessa máquina, malandro. Ok. Agora é o rabo. Agora tem que arrancar o rabo. Nossa senhora. Meu Deus. Agora vai atacar o rabo. Calma. Desvia. O que você quer usar? Eu não sei. Espera. 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 Corre. Aqui. Canhão eletromagnético. E aí? O que achou? E o que achou? Ah. Socorro. Holy shit. Meu Deus. Táxi aqui. Boa. Acumulando dano de gelo. Ai, socorro. Ok. Sem munição. Tá. Então eu preciso de outra coisa. Aqui. Aqui. Ok. Acerta. Acertei. Matei? Ainda não. Ó, surgiu o bagulho na lateral de novo. Bora. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Ok. Morreu? Caraca, malandro. Agora foi tenso. Vamos coletar aqui as partes que eu quero. Nossa, é muito bonito, mano. Que jogo lindo. Nossa, muito bonito, velho. Isso. Certa porrada agora. Agora tá morto mesmo? A gente finge que a gente... É isso. Se eu acertasse aqui, ó. Não parece um balão. Tum! A flecha tá voando. Ai, muito bom. Deixa eu me curar aqui. Perfeito. Tem mais coisas aqui. Fazer mais flecha se precisar, certo? Ah, vou completar só. Beleza. Ai, ai. Mas eu vou parando por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do jogo. Se tiver bastante gente apoiando essa série, Eu trago vídeos de duas horas, Duas horas e pouco por episódio. Eu acho que a gente consegue terminar Uns dez episódios esse jogo aqui, tá bom? Se vocês quiserem trazer que eu jogue mais, Com certeza eu vou jogar. Porque é um jogo que eu tô muito afim de jogar. Eu jogaria de qualquer forma, solo ou não. Tá bom? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, Sinta dando like. E como sempre, nós nos vemos num próximo vídeo. Tchau! Tchau!